Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental. Você conhece Romildo Del Piage? Diego, eu conheço o Romildo. O Del Piage eu não conheço, não. Cara, ele mudou o nome, né? O Romildo mudou o nome, agora ele quer ser chamado de Del Piage. E mudou o futebol. É impressionante o que esse jogador vem jogando com a bola no pé. Antigamente, a gente torcia para a bola não cair no pé do Romildo. E hoje, a gente torce para passar pelo pé do Romildo. E é um jogador jovem, um jogador que era da base do Palmeiras, o Botafogo trouxe para sua base, deu oportunidade no profissional e hoje é um dos grandes destaques. da equipe. E contando com jogadores qualificados na posição de volante. Tem o Tietê, tem o Patrick de Paula, tem o Oyama que voltou. Então, tem o Barreto que era titular ano passado. E mesmo assim, o Del Piage... Deve ver aqui se realmente o nome dele é Del... Não, vou botar aqui só o Romildo nas notas. Mas é impressionante o que ele mudou. A consciência tática que ele tem, a dinâmica que ele dá no jogo. E o trabalho, junto com o Luiz Castro, tende sempre a aumentar. O futebol dele tem sempre mais a evoluir. É impressionante o que ele vem jogando. E hoje, briga pela titularidade da equipe. Ah, Diego, qual vai ser o meio campo do Botafogo? Eu vi muita gente falando que o Xai vai ser mantido na equipe titular. Mas eu acho que o Xai perde muito mais. Porque de todos os jogadores que passaram pelo meio campo, ele foi o que teve menos rendimento. De todos esses jogadores que vêm jogando ali, o Xai é o que mais prende a bola, é o que mais erra passe, é o que dá menos dinâmica de jogo. E eu acho que vai sobrar para o Xai. E o Romildo pode fazer várias características dentro de primeiro volante, segundo volante, terceiro homem ali no meio campo do Botafogo. Então, ele é um jogador muito versátil. Um jogador que vem evoluindo nesse ano. E é uma grata surpresa. Porque era um jogador que a gente, se nessa barca tivesse o nome do Romildo, a gente não pode ir. Não é mais Romildo, Diego. É Del Piage. É um nome que eu não gosto. Acho que não combina muito. Talvez com o tempo a gente acostume. Mas o que esse jogador vem jogando de bola é algo impressionante. Será que foi o nome? Ou será que foi o Luiz Castro? Ou realmente é um processo de amadurecimento do jogador? Deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá a gente está fazendo um sorteio de uma camisa. Então, quanto mais você se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês. E é isso. Gente feliz. Botafogo é isso. Ainda à toa. Mas agora o próximo desafio, a próxima parada é contra o Atlético Oriente. Você vai ter uma super cobertura aqui do Canal de Fogo. Beijo grande no coração de todos. Um abraço. Muito feliz por tudo que vocês vêm proporcionando pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Valeu, galera. Fui. Um abraço. Tamo junto. Valeu.